Turma, no vídeo de hoje a gente vai analisar um marketplace que tá bombando no Brasil, o Dog Hero. O Dog Hero é tipo um Airbnb de pets e tá com quase um milhão de usuários, tá muito massa. Vou ler pra vocês uma das matérias que me chamou a atenção em cima do Dog Hero. E hoje em dia é um útil ao agradável, né? Porque o pessoal tá pedindo bastante aqui nos comentários pra analisar mais casos de marketplaces. Então esse vai ser um deles. Fundado em 2014, a Dog Hero é um marketplace pet que oferece serviços de hospedagem para cachorros e gatos, num modelo parecido com o Airbnb. Passeadores, creche, pet sitter e veterinário. Isso tudo você vê inclusive aqui no site deles mesmo, né? Hospedagem, creche, pet sitter, passeios, veterinário. A Pet Love, que foi quem comprou a Dog Hero, deve faturar 545 milhões esse ano, frente a tererê, tererê, tererê. Mais de 65% do faturamento da empresa vem de assinaturas. A companhia tem 160 mil assinantes, aí aqui tá falando da Pet Love, né? E aí, aqui conta a história da Dog Hero. Olha que massa. Gadot fundou a Dog Hero em sociedade com o Eduardo Bayer, que faz parte do grupo de fundadores do iFood. Foi seu colega em Stanford. Hoje é o maior serviço desse tipo na América Latina. Já tem 800 mil cachorros cadastrados na sua base. Pô, falei quase um milhão de usuários. Desculpa, galera, quase um milhão de cachorros. Cachorro é o usuário da plataforma, né? Além de uma comunidade de 17 mil anfitriões em 750 cidades do Brasil, Argentina e México, além de mil passeadores. Funciona assim. Os anfitriões se cadastram na plataforma e disponibilizam suas casas para acolher os pets. Quem vai viajar ou precisa de alguém para ficar de olho nos bichinhos, entra no app e escolhe onde hospedá-lo. Nossa. A diária custa entre 30 e 200 reais, valor médio de 40 a 50. E a Dog Hero fica com 25% do valor. Intermediação financeira, galera. Aí pode escolher aqui os passeios, pacote semanal, pacote mensal de passeio e por aí vai, né? E aqui você vê isso na prática. Então, se eu preciso de uma hospedagem em Florianópolis, nas datas tal e tal, encontrar herói. Aí ele vai me mostrar um monte. Heloísa, Larissa, Cristina, Noelle, Michelle, Raquel, Ana, Vanessa e por aí vai. Aí eu escolho. Quero que a Ana cuide do meu pet. E aí aqui vai ter as informações dela, os animais que ela já tem, galeria de fotos dela aqui da casa dela, imagino eu, né? Avaliações. Pô, bem parecido com a Airbnb, né? Se inspiraram bem aqui. Disponibilidade de datas. Aí aqui você escolhe o porte do cachorro, né? Quais são as regras, etc. E os valores, né? R$86,00 por noite e por aí vai. Então, isso é a Dog Hero. O que faz a Dog Hero? Geralmente o pessoal ou quer montar um Airbnb de alguma coisa ou quer montar um Uber de alguma coisa, né? Nesse caso, é o Airbnb de hospedagem para cachorros. Não tem forma melhor de descrever a Dog Hero do que esse aqui, né? Agora, quanto fatura a Dog Hero? A gente não tem esses números, galera. Infelizmente, eles não divulgam, não divulgam o valor da transação. O que a gente tem são as informações de que tem, quanto que eram, 17 mil usuários cadastrados, né? Que contratam os serviços dos anfitriões. Mais de mil anfitriões. E o dado que eu acho mais relevante aqui é esse. Que você acessa no Crunchbase. Sempre que você quiser conhecer dados financeiros de empresas, startups, vai no Crunchbase e procura, tá? Por aqui, a gente sabe que a Dog Hero já levantou 12,6 milhão de reais. 12,6 milhão de reais vezes de dólares. Desculpa, 12,6 milhão de dólares vezes 5, 63 milhões de reais. Mostra aqui quais foram as séries, quais foram os fundos que já investiram neles. Então, dá para ter uma ideia. O intuito nosso aqui não é exatamente saber quantos caras faturam, né? É saber se a ideia é validada, né, galera? E aí, quando a gente vê 17 mil usuários cadastrados, mil anfitriões, 700 mil, acho, cachorros cadastrados também, né? E mais de 63 milhões em investimentos, pô, tá validada a ideia, né, galera? Vamos combinar. Se você conhece qualquer pessoa com pet, você sabe que tá validada a ideia, né? Essa aqui é uma dor muito real. No meu grupo do condomínio aqui, toda semana, alguém, meu Deus, onde eu deixo meu cachorro? Galera, não conhece o Dog Hero ainda. E aí, galera, pensa comigo. A Dog Hero poderia ser construída com Bubble ou ferramentas no code qualquer. Vamos explorar juntos a Dog Hero? Galera, tudo isso aqui tá no nosso tutorial de Airbnb, que a gente já fez aqui no YouTube. Tá no tutorial da Aqua, que a gente já fez aqui no YouTube em uma série de nove episódios. Não tem qualquer complexidade para se criar um aplicativo ou uma plataforma dessa. Você faz a busca, escolhe a categoria, lista os usuários cadastrados, acessou os dados do usuário, você pode iniciar uma conversa que vai para uma tela de chat, não tô cadastrado, ou já pode efetuar uma reserva de acordo com a disponibilidade da pessoa aqui. Já mostrei muito esse recurso de disponibilidade e agendamento lá no vídeo do aplicativo para barbearia, se eu não me engano. Nenhuma complexidade aqui. É como eu falo, é pura gestão de dados o Dog Hero. É incluir usuários no sistema, é incluir cachorros, é incluir passeadores, é incluir categorias, é incluir datas e disponibilidade, é criar reservas, é criar chats, é só gestão de dados, entende? Não tem qualquer dificuldade ou complexidade técnica. Então, isso aqui pode ser 100% criado em Bubble, sem problema nenhum. No entanto, e aqui eu acho que fica a principal reflexão que eu gostaria de fazer nesse vídeo. Talvez algo que eu nunca tenha me expressado muito nos 150 vídeos anteriores aqui do YouTube, que é o seguinte. Marketplace, galera, é foda, é bem foda. Marketplace não é o aplicativo. O aplicativo é a peça, é onde a galera se comunica. Mas o que você precisa ficar muito atento, sempre que você quiser criar um marketplace, ou seja, um ponto onde compradores encontram vendedores, é que o aplicativo é o menos importante da parada toda. Então, assim, num marketplace, você precisa atrair vendedores ou também prestadores. Quem vai oferecer o serviço, quem vai oferecer o produto? Aqui, no caso, seriam os anfitriões. Como é que você vai atrair essa galera? Pagando, tráfego pago. Se você vier aqui na biblioteca de anúncios do Facebook procurar Dog Hero, você vai ver que eles têm 73 anúncios rodando em simultâneo aqui, para trazer tanto os cuidadores quanto os usuários. Então, não basta atrair os vendedores e os prestadores de serviços. Você precisa atrair também os compradores ou os consumidores dos serviços, que é, no caso aqui, a pessoa que tem o pet. Porque, pensa comigo, se você tem mil anfitriões cadastrados e não tem gente contratando eles, você concorda comigo que esses mil no outro mês vai virar 800, no outro mês vai virar 500, no outro mês vai virar zero? Porque ninguém contrata, o cara deixa de acessar e vai falar mal de você ainda por cima. Também não adianta você ter mil compradores. Se eles procurarem um anfitrião e não tem Florianópolis, não tem São Paulo, não tem Rio de Janeiro, não tem. Que merda, nunca mais vou usar esse negócio. Então, você precisa encontrar o equilíbrio ideal entre ir trazendo os prestadores de serviços ou vendedores e, na mesma medida, ir trazendo os compradores, os consumidores. E ter certeza que eles realmente estão se encontrando. E para tudo isso, galera, é investimento. Para tudo isso aqui, não tem outra forma que não gaste tanto. Por isso que os caras levantaram 63 milhões de reais aqui. é para conseguir trazer gente, conseguiu atrair compradores e vendedores na mesma plataforma. Aí aqui, no caso, eles cobram 25% e tudo. Você sempre vai ter intermediação financeira, né? Aí começa o trabalho de verdade, que é intermediar absolutamente tudo no relacionamento entre esses dois malucos. Por tudo, entenda o pagamento em si. Não só o pagamento, solicitações de reembolsos e chargebacks. Seguro. Precisa ter seguro? Tem seguro de pets? Você precisa cuidar de cada detalhe. Então, quando você vai na matéria aqui, por exemplo, isso começa a ficar um pouco mais evidente. Olha só. O desafio da Dog Hero é construir confiança. A Dog Hero analisa o perfil de cada anfitrião para ver se ele está preparado para receber o cachorro. A taxa de aprovação é de apenas 20%. Cara, a cada cinco anfitriões cadastrados, você precisa rejeitar quatro. Não, você precisa, né? Mas quatro não se enquadram em um bom perfil que você acredita que vai cuidar bem dos cachorros. Então, você aprova um de cinco. Os passeadores passam ainda por orientações especialmente voltadas para o comportamento em situações limite, como um cachorro bravo ou que escapa da coleira. Você vê como não tem nada a ver com o aplicativo? Você tem que qualificar os passeadores, educá-los no que fazer com o cachorro bravo. Então, não basta criar um aplicativo. Você tem que ser apaixonado por essa solução, por essa ideia, por pets, pelo ecossistema que você está criando aqui. Claro que dá resultado. 98% dos usuários recomendariam serviços para amigos e familiares. Legal, vai criando toda essa questão de indicação. Muito massa. Mas olha só. Se você botar, por exemplo, o Dog Hero no Reclame Aqui, cara, aqui você vai ter uma aula do que é ter um marketplace. Lê comigo. Reclamação. Taxa abusiva. Acham que são os donos dos seus clientes. Galera, aqui não tem qualquer julgamento de valor da minha parte. Não estou falando quem está certo e quem está errado. Estou lendo uma reclamação e a resposta da empresa só para você entender a realidade de um marketplace. Após mais de um ano como anfitrião e cliente do Dog Hero, consigo avaliar com clareza. O aplicativo é horrível, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mete o pau no aplicativo. E a Dog Hero ainda come 25% de toda hospedagem sem fazer quase nada. Justifica isso como uma péssima garantia veterinária que você consegue contratar por fora mais barato. Isso aqui é clássico de qualquer marketplace. O motorista do Uber reclama do Uber. O dono do imóvel reclama do Airbnb. Todo mundo reclama... O dono do restaurante reclama do iFood. Todos reclamam dessa fatiazinha. Mas o que mais me irritou foi o fato dela achar que uma vez que você fechou uma hospedagem com um cliente, a Dog Hero considera que pelo resto da sua vida, toda hospedagem com aquele cliente deve ser pela plataforma. Garantir os 25% de embolso. Essa é uma outra preocupação. Garantir que o cliente não vá fechar por fora. Precisa usar a tua plataforma, porque senão você não tem intermediação financeira. Eu use o app para encontrar bons anfitriões, bem avaliados, peça o WhatsApp, o telefone e feche por fora. Caramba, o cara tá sugerindo a galera... Olha que sacanagem, velho. E aí achei a resposta da Dog Hero muito boa, tá? Vou te contar um pouco como a gente funciona, tá? É tapa de luva de pelica, essa resposta é muito boa. Somos uma plataforma que conecta heróis, a paz e mãe de cachorros e segurança e é uma de nossas prioridades. Por isso temos uma garantia veterinária que reembolsa até 5 mil reais em custos de saúde. Eles têm que ter seguro, galera. Porque se acontece algum problema de saúde com os caninos, com os gatos, eles têm esse seguro para cobrir. Não vai quebrar a empresa, entendeu? Além da garantia veterinária, os 25% também subsidiam o sistema de pagamento seguro, que é feito por meio da plataforma. Anfitriões e passeadores não precisam se preocupar em pagar uma maquininha para aceitar cartão ou gerenciar as contabilidades dos seus ganhos. Perfeito, cara. Perfeita a resposta. Os clientes ficam tranquilos que tem uma empresa de confiança fazendo essa transação. Vai me dizer, cara. Quando você compra no Mercado Livre, quando você aluga alguma coisa pelo Airbnb, você não tá fazendo isso pela confiança? Claro, eu prefiro pagar mais pelo Airbnb, lógico que prefiro do que fechar com o cara direto, porque se o cara me dá o cano, o Airbnb me reembolsa. Quantas compras de Mercado Livre eu já não tomei cano e o Mercado Livre... Cara, eu nunca perdi um centavo. O Mercado Livre me reembolsa tudo. Também investimos, opa, em ações de marketing para trazer novos cãezinhos para a nossa família. Desta forma, anfitriões não ficam sem clientes, pois sabemos que para muitos é uma importante fonte de renda. Que tapa de luva, hein? Falou, bicho? Eu invisto em marketing para você poder achar o cliente e você quer fechar com o cliente por fora? Vai tomando, né? E sem contar os custos operacionais e administrativos, como equipe diversificada, composta inclusive por veterinários e tal. Irado, 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 irado. Aqui é a resposta, sabe? E aí você vai ver várias questões dessas. Exemplo, decepcionada com o sentimento desta empresa. A pessoa que, se você for ler esse relato, estava com um cachorrinho, assim, recebeu, e a cachorrinha já estava desidratada, pois estava dois dias sem comer e beber. E aí eu internei ela, porque ela precisava ficar bem, né? Deu, custou dois mil reais a internação. A dona do cachorro não quis pagar, a dog girl não quis pagar, e aí a mulher está aqui reclamando, entendeu? Então, você que está criando um marketplace, você está preparado para receber esse tipo de reclamação? Ou pior, galera? Cadê a Peach? Algumas semanas tomei conhecimento do caso da cachorra Peach, que desapareceu enquanto estava nos cuidados de uma anfitriã de vocês. Cara, a pessoa contratou uma anfitriã, e a anfitriã desapareceu com o cachorro, cara. Só que aqui é engraçado que você vê a resposta que você fala, entendemos sua preocupação, mas assim, a pessoa foi contratada de modo particular, o que vai contra as políticas de utilização da nossa plataforma. Ou seja, não foi realizada através do dog hero. Que sorte do dog hero, hein? Graças a Deus. Então, você entende o nível de preocupação que você precisa ter quando você cria um marketplace? O aplicativo é a parte fácil, galera. A gente criou, por exemplo, a Aqua, numa série de nove episódios aqui no YouTube. Só botei no ar e beleza, está entregue. Nunca botei para frente o projeto Aqua, e o pessoal me pergunta por quê. Mas por que, Renato, que você nunca botou para frente o projeto da Aqua? Porque, galera, o mais fácil aqui é o aplicativo. É um aplicativo de aluguel de barcos, tá? Não sei se você já viu isso. Mas o aplicativo é a parte fácil. Agora, você acha que eu estou afim de ficar anunciando? A gente ainda conseguiu atrair. Acho que tem 117 barcos aqui. Eu até mostrei quanto eu gastei. Eu gastei 700 e poucos reais para trazer esses 117 barcos para a plataforma. Aí eu expliquei isso já. Você acha que eu quero continuar investindo para trazer mais dono de barco? Aí continuar investindo para trazer mais gente querendo alugar o barco? Para chegar lá e ter que intermediar todo o relacionamento entre comprador e vendedor, entre o cara que quer passear e o dono do barco, para garantir que eles vão ter um relacionamento feliz, que não vai acontecer acidente durante o passeio. Aí eu começava a receber e-mail, galera, que falava assim, Renato, pode fumar no barco? Mas, bicho, eu não sei se pode fumar no barco. Pergunta para o dono. Posso levar cachorro no barco? Eu não sei, bicho. Posso mudar o passeio? Eu não sei. Então você começa a ter que dar muito suporte, porque você está intermediando o relacionamento entre duas partes, entende? Essas são as complexidades de um marketplace. Não estou dizendo que é ruim, galera. Estou dizendo que é difícil. É muito mais difícil do que aplicativos ou sistemas. Sistemas de gestão, por exemplo, que você simplesmente vai lá e vende para uma pessoa. Exemplo. Mas, Renato, eu quero criar esse marketplace de pets porque eu sou apaixonado por pets. Ok. Mas e se, e se você criasse um sistema de gestão? Um não. Você criasse o sistema de gestão, o melhor sistema de gestão para pets. Cara, eles devem ter alguns, aí você vai lá e cria o melhor de todos. Por quê? Porque você é apaixonado por esse ecossistema, você sabe quais são as dores. Você cria um baita sistema de gestão para pets. Você concorda comigo que se você for na esquina da tua casa conversar com o seu João, dono da pet shop da esquina, e o seu João comprar a tua ideia e assinar o teu sistema de gestão, o seu João não está nem aí quantas pessoas estão usando. Você pode ter um cliente que é só o seu João e ele vai estar feliz da vida. E ele vai pagar o quê? R$ 1,99 por mês o seu João para ter acesso ao teu sistema de gestão. Que vai resolver um monte de problema dele. Vai resolver estoque de produto. Vai resolver controle de data de validade de produto farmacêutico, que me falam aí que é um problemaço dessa área. Vai resolver um monte de pepina. Esse R$ 199 por mês vai sair barato para o seu João. Aí você vai lá e vende isso para mil pet shops no Brasil. Mas Renato, quantas pet shops tem no Brasil? Deve ter? 40 mil. Pronto. Então tá, vamos botar que você tem 1%. Você vai vender para 400 pet shops. 1% das pet shops no Brasil assinaram o teu sistema de gestão. 400 pet shops vezes R$ 199, você criou uma receita de R$ 79.600 por mês. Recorrente. Recorrente. Todo mês, pinga na conta. O que você precisa fazer para que eles continuem te pagando isso todo mês? Precisa manter o sistema bom, né? Não fazer com que eles queiram migrar para outros sistemas. Vai dar suporte? Ah, cara, o... Aí sim o aplicativo é importante. Aí o do seu João da pet shop vai falar Pô, Renato, tá com um problema nesse botão que não tá funcionando. Esses vão ser os seus problemas. Não é o cachorrinho que sumiu enquanto tava no cuidado do outro. Não é o seguro de saúde que você tem que pagar a internação do hospital do cachorrinho do outro, entendeu? Então, galera, eu espero que esse vídeo não seja para você um banho de água fria. Eu espero que seja só fatos e verdades, realidades sobre o modelo de negócios de marketplace. Via de regra, um marketplace, ele pode ser extremamente recompensador e disruptivo? Com certeza. A Dog Hero, vamos combinar que é disruptiva pra caramba, resolve um problemaço. Mas vamos também concordar que é difícil e é caro ter um negócio desse. Então, sempre que você puder, se você conseguir pegar essa tua dor e direcionar ela, não para um marketplace, mas para um sistema, eu chamo de sistema de gestão, assim, no sentido de que pô, basta um cliente assinar. Você vende para um cliente, o cliente paga e pode usar e tá bom. Não é um marketplace, entendeu? Via de regra vai ser mais fácil e acredito que mais simples de você alcançar os teus objetivos e os teus resultados dessa forma. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, como sempre, bota aqui nos comentários. Se quiser ver alguma outra análise de aplicativo, só comenta aqui. Um abraço. Até semana que vem. Tchau.